Gente, vamos agora falar de um caso onde um homem, veja que história cabulosa essa, o homem teve o seu carro furtado e com o carro o aparelho de som do carro, isso em agosto, agora ele viu o som sendo vendido através de grupos de whatsapp, ele entrou em contato como se fosse um interessado em comprar e marcou um encontro perto da delegacia, foi quando ao chegar no encontro o casal que estava vendendo o som recebeu voz de prisão, o dono legítimo do aparelho ligou imediatamente para a polícia militar e o casal agora vai responder por crime de receptação qualificada. Como diz o ditado, um dia da caça, outro do caçador, depois de ter o seu som furtado junto com seu carro em agosto, a vítima encontrou o aparelho de som sendo comercializado em grupos de whatsapp, foi quando ele se passou por um possível comprador e marcou um encontro aqui junto a DP de plantão bem perto da delegacia e ao chegar no local os possíveis vendedores ele acionou a polícia militar, disse que o som era dele e tinha como provar, foi quando a polícia militar efetuou a prisão em flagrante do casal que estava acompanhado de crianças e eles foram conduzidos aqui para a DP de plantão, no local o delegado decidiu autuar tanto o homem quanto a mulher por receptação qualificada, porque eles foram flagrados comercializando um produto que havia sido furtado, no caso o aparelho de som. Após o flagrante, tanto o homem quanto a mulher seguiu para o sistema prisional, ficando à disposição da justiça. As crianças que estavam com o casal foram resgatadas pela avó que compareceu aqui na DP de plantão e também efetuou o resgate das crianças, levando-as para casa. O casal agora fica à disposição da justiça, onde vai responder por esse crime. No mês de agosto, acredito que foi agosto, um carro foi furtado e tinha um som. E, esta semana, eu acredito que ontem, esse som foi oferecido por um grupo de WhatsApp, em rede social, em uma rede social tipo WhatsApp, por um casal. Tanto um homem quanto uma mulher conversaram com algumas pessoas, inclusive com um suposto comprador, quando, na verdade, era a vítima. E foi marcado um local, por incrível que pareça, que, em frente ao antigo Bambinos, não sei se o Bambinos ainda funciona, ainda permanece, e o local de entrega. A vítima chamou a polícia e o casal, quando chegou, inclusive, usando duas crianças, trouxeram duas crianças para despistar. E foi abordado, no momento da abordagem, o homem disse que ele é que estaria comercializando, realmente, esse som. Posteriormente, a mulher disse que era ela. Com isso, foi conduzido para cá o casal, que são cunhados, e eu lavrei o flagrante por receptação dolosa, qualificada. Doutor, com relação às crianças que estavam com o casal no momento do crime, o que aconteceu? É como eu decidi que o flagrante seria contra o casal, tendo em vista de que a própria vítima tem uns vídeos, tem uns áudios, aliás, em que conversa com o casal. E ela confessou que somente ela teria vendido esse som, que teria comprado há seis meses, por uma importância de um valor, lá no VUC, que sequer sabia, soube informar quem seria essa pessoa, onde morava, ou as características. Mas ele disse que ajudou ela, mesmo o som, segundo ele, sendo dela, ele ajudou a oferecer para as pessoas, até porque não tinha como contestar, já que tem esses áudios, que vão serem juntados no procedimento, vão ser encaminhados para a delegacia para serem juntados realmente com a voz dele e também um outro áudio com a voz dela. Aí eu mandei imediatamente que mantivesse contato com a família dela, ou dele, aliás, e acredito que a avó das crianças veio e pegou as mesmas. Aí, portanto, gente, mais um caso aí de receptação, o casal foi preso. Agora, o fator intrigante aí é a situação do próprio casal, que, além de ficar preso, estava comercializando um produto de furto, mas não se sabe se foi eles que praticaram furto. Isso ainda vai ser melhor investigado pela polícia. A atitude da vítima foi certa, porque ela marcou um encontro próximo à delegacia e acionou a polícia militar. Quando o casal chegou, então já receberam voz de prisão ali por parte da polícia militar, que já estava posta, e o caso foi totalmente esclarecido, e o casal agora vai responder na justiça por esse crime. Agora, as criancinhas estavam presentes, foi uma cena tão lamentável, né? E a avó veio, resgatou as crianças, como tem que ser, e agora o casal já seguiu para o sistema prisional. E agora o casal já seguiu para o sistema prisional. Obrigado.